dicas importantes do cultivo da flor de maio gente se você gosta desse tipo de conteúdo siga a gente aí para mais vídeos e dicas vamos lá gente olha só vamos pra história o que foi que eu fiz eu não resisti a essa flor de maio amarela ela está um pouquinho assim né não está muito bem eu comprei um lugar muito quente dei sorte de achar amarela e aí só que o substrato está assim bastante seco e tem muitas raízes então eu vou trocar de vaso tá vou trocar de vaso não vou mexer no torrão não vou mexer no torrão até porque tem botões e vão nascer mais flores mas ela está assim realmente muito sofridinha né gente vamos botar assim porque ela não estava sendo cuidada comprei mesmo assim porque porque é amarela na minha cidade aqui é muito difícil ter a flor de maio amarela então já preparei o substrato aí gente está nasci no segundo vídeo aqui do build da build tiktok então substrato drenante porque é uma suculenta e muito cuidado com a rega viu gente você vai deixar essa planta na claridade viu vai deixar na claridade olha gente olha que incrível que está cheio de raízes não vou mexer nada tá gente muito carinho muito cuidado controla a rega o sol da manhã gente olha lá sabe de 6 horas 7 horas da manhã não é muito sol não viu é uma bombagem de sol é uma planta de claridade encontrando muita rega coloquei adubos para favorecer a floração coloquei aqui um super fosfato simples também viu gente aqui ela fica linda linda mesmo muito linda aqui é já se dá viver de plantas aproveita e siga a gente aí no youtube e no instagram não